Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, sejam todos bem-vindos ao canal Receita da Dila e olha só a receita de hoje, gente, olha só, fiz abóbora linda, olha pra aqui, que maravilha, uma abóbora boa, doce, maravilhosa, tem essa daqui também, mas ela tá pesadinha, eu não posso carregar ainda, que eu tô recém-operada, por isso que a Dila deu a sumidinha do canal, mas a Dila já está de volta e olha só, a Dila vai trazer pra vocês, na volta dela, um bolo maravilhoso de abóbora com coco, olha só que a gente vai ralar o coco e abóbora tudo na mesma espessura, pra gente fazer um bolo magnífico, então, se vocês gostam de receita aí com abóbora, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma receita aqui no canal e compartilha a receita, vocês é que fazem a nossa divulgação e fazem o nosso sonho se tornar realidade, então, vamos lá! Então, vamos começar, olha só, tá linda, né? Olha só que abóbora maravilhosa, vamos começar cortando essa abóbora aqui, ó, ela tá cortada, tá comprida, mas eu vou cortar ela aqui assim, ó, vamos quebrar agora também, ó, por um pouco, ó, parte ele pra mim aí, né? E a gente vai pegar essa abóbora aqui, ó, cadê a taba de carne, né? Olha aí, olha só, vamos cortar a abóbora, a gente vai ralar ela, a gente vai fazer o bolo, ó, e descascar agora, a Léo tá quebrando o corpo, enquanto isso, a gente descascar aqui a abóbora, ó, e olha só, descascamos aqui a abóbora, ó, toda descascadinha, ó, e agora a gente tá descascando aqui o corpo, ó, tá descascando um pouco ali, eu vou descascar o outro aqui, ó, e é rapidinho, a gente agora só vai ralar, quem gosta de tudo bem feito, eu tenho que fazer com carinho, né? E uma receita feita com carinho é onde tá todo o sabor, quando a gente faz com amor. Então, a gente faz aqui, ó, não tem precisa pressa, vai fazendo aos poucos, cortando aquela saia bem gostosa do caprichado. E olha só, vamos descascar o coco, e agora no cajá vamos ralar. E olha só, a abóbora já raladinha, o coco também, ó, tudo ralo grossinho. Agora a gente vai adicionar aqui, ó, cinco ovos, esses ovos aqui, ó, pode colocar três, se for... Quebra aqui, Léo, pra mim. Se for esses ovos do grande, porque aqui, ó, oves caipira, ó, então esses são ovos pequenos, então a gente vai adicionar só cinco ovos. Vou colocar aqui, ó, também um pouco de açúcar demerara, porque eu não vou colocar muito, porque eu vou adicionar, ó, um leite condensado nesse bolo, que vai ficar maravilhoso. Então vamos adicionar logo ovos aqui, ó, vou colocar nessa vasilha, porque aqui vai ficar melhor pra mim... Ficando aqui, Léo. Vai ficar melhor pra mim adicionar todos os ingredientes, porque eu quero fazer um bolo grande. O ovos, o açúcar, agora vamos adicionar manteiga, ó, nós para manteiga, aqui, três colheres de manteiga. Olha só, como fica bem escurinho o açúcar demerara, né? Olha só. Vamos dar uma misturada aqui, pra fazer um fulho. Uma misturada, bem misturada aqui. Então, olha só, já misturei bem misturado, agora a gente vai fazer o quê? Eu vou adicionar aqui, ó, abóbora, olha só. Vamos colocar abóbora. Vamos aqui. Colocar aqui o restante que sobrou. As pan da bola agora. Agora vamos adicionar aqui, ó, o coco. Vou deixar um pouquinho só pra jogar por cima do bolo, vai ficar ótimo. E vamos adicionar aqui, ó, dois copos. De farinha de trigo. Um copo de leite aqui, ó. A gente vai dar uma mexida. Gente, eu vou adicionar aqui agora uma pitadinha de sal. Porque todas as receitas que levam pra açúcar, leite comercial, alguma coisa assim, a gente tem que colocar. Toda receita que é doce de bolo, a gente tem que colocar um pouquinho de sal. Que é pra não ficar uma receita enjoativa. Eu vou acrescentar aqui também, ó, mais um pouquinho de farinha de trigo. Porque a massa ficou muito mole. Então a gente vai colocar mais um pouquinho. Então vai ser umas 300 gramas de farinha de trigo. E olha só. Agora tá num ponto maravilhoso, ó. Mexeu bem mexidinho. Eita, mas a gente já misturou tudo bem misturadinho. A massa tá perfeita no ponto. E agora a gente vai colocar aqui, ó, duas tampinhas dessa. Que é equivalente a duas colheres, ó, de pó. Fermento royal. Que é fermento químico pra bolo. Então duas colheres de fermento para bolo. Fermento químico. Então já misturamos aqui também o fermento químico. Agora a gente vai colocar... Pega essa forma aí pra mim, Léo. É, eu vou colocar ela aqui. E pode colocar aí dentro pra mim, Léo. E a gente vai colocar aqui, ó, esse bolo. Nessa forma. E olha só. Que perfeita. A massa tá perfeita, ó. Muito linda. E agora eu vou colocar no forno pré-aquecido a 180 graus. E aí quando ela dourar, ou enfiar o palitinho, sair seco, já tá bom. Já já eu volto com esse bolo pra vocês verem. Que maravilha de bolo. Gente de Deus, olha só como tá esse bolo. Olha. Tia, acabei de tirar do forno, ó. Tá perfeito, ó. Tá sequinho. Fofinho, né? Vocês podem colocar coco ralado por cima. Olha só. Que delícia de bolo. Agora eu vou deixar ele esfriar aqui um pouquinho pra gente partir ele. Olha só como tá fofinho, né? Olha, perfeito, perfeito, perfeito. Agora vamos desenformar ele pra gente ver como é que ficou esse bolo de abóbora com coco. Eu deixei um pouquinho de coco aqui pra gente jogar um pouquinho em cima dele pra ele ficar bem charmeado. Gente, olha pra isso. Desenformei ele agora. Olha só. Olha só que perfeito. Muito lindo, viu? Eita, olha só a lateral desse bolo. Ficou um espetáculo, viu? Façam aí que vocês vão fazer sucesso com a família de vocês com esse maravilhoso bolo de abóbora com coco. Olha só. Que top. Agora eu vou partir um pedacinho pra vocês verem como é que ele tá por dentro. Então, vamos cortar aqui agora um pedacinho dele. Olha só como é que se corta bolo redondo. A gente faz uma rodinha aqui assim no meio, ó. Que é pra vocês, quando eu for cortar bolo redondo aí, aí vocês já sabem como é que vocês vão cortar. Fez a rodinha no meio, agora vem aqui, ó. E vamos tirar um pedacinho desse bolo. Olha só. Que delícia. Que maravilha. A cor tá linda, né? E olha só o bolo. Que lindo, olha só pra dentro. Que lindo, ó. Tá perfeito, perfeito, perfeito. Um pouco. Vocês podem acrescentar aqui também, ó. Vocês podem acrescentar aqui também, ó. Segura aqui, ó. Vocês podem acrescentar aqui, ó. Um pouquinho de coco por cima. Só pra dar uma enfeitadinha no bolo. E vamos tirar um pedacinho dele aqui. Olha só, que perfeito. Hum, tá maravilhoso. Olha só. Que delícia. Bem lançadinha, ó. Olha só. Lindo, né? Hum, muito bom. Então, gente, tá uma delícia. Uma verba viva doente. Então, a receita de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Do bolo de abóbora. Que ficou maravilhoso. Se gostaram, se inscrevam no canal, como a Júlia já pediu. Deixem um like pra ajudar o canal a crescer. Compartilhem a receita. E ative o sininho de notificação. Pra não perder nenhuma receita de ensinamento do canal. Beijo no coração. Fui. E até a próxima receita. Tchau.